Então, para falar de produtos vetorial, vamos falar um pouquinho dos vetores no R2 e R3. O vetor no R2 está exatamente no plano. Então, basta usar apenas, olha aqui o símbolo, duas coordenadas para o vetor, a abcíça e a ordenada. O vetor no R3 está no espaço. Eu preciso usar mais uma coordenada, que no caso é o Z. Para ilustrar aqui, a gente pode escolher um vetor arbitrariamente. 1 e 3, coordenadas no plano. Então, você vai ter aqui o eixo Y e o eixo X. O X vale 1 e o Y aqui valeu 3. Então, o vetor vai ser, ele vai sair da origem e a gente vai ter esse vetor U aqui. Se fosse no R3, teríamos que colocar mais um eixo aqui. 1, 3 e vou colocar o 2. Então, aqui você tem que construir um sistema de coordenadas aqui, que contemple mais um eixo, que é o eixo Z. O eixo Z é a chamada cota. Aqui é o X, aqui é o Y. Isso aqui. Para marcar esse ponto, está tudo positivo. Nós temos aqui, no eixo, no plano, temos quadrantes no espaço octantes. Então, vai ser 1 aqui no X, 3 no Y. Já marca esse ponto aqui. Está no sistema, no eixo X, O, Y. Lembrando que aqui é a origem. E aí, vai puxar aqui a cota. A cota aqui é Z, que é 2. É um elevador aqui, dois andares. Aqui, nós vamos traçar um nosso vetor. Trocar aqui a cor da caneta para vocês visualizarem. Ele vem aqui da origem. Esse é o vetor U. No GeoGebra, é muito fácil de fazer esses vetores. Vamos fazer rapidinho. É 1, 3, 2. E você vem aqui. O vetor 1 e 3. Está aqui. E quando você quer construir no espaço, você vai escolher aqui. Esses três pontinhos. 3D. Então, ele vai aqui abrir mais uma opção. Olha, esse vetor que está aí no espaço, ele está aqui. Esse vetor já não tem mais cota. Então, ele só fica no plano X. X é o eixo vermelho. E o verde é o eixo Y. Vou colocar agora aquele outro vetor. Tem que chamar com outro vetor, outra letrinha. Vai ser 1,3,2. Então, esse vetor aqui já está no espaço. Vou apagar o primeiro. Para a gente focar aqui no espaço. Esse é o vetor 1,3,2. A cota dele é 2. Observem aí. Se eu quiser aumentar aqui o Z, ele vai subir mais ou diminuir mais. Pronto. Aí, voltando aqui a nossa análise, nós temos o seguinte. Existe o vetor unitário. Ele é representado para cada eixo com uma letra. No eixo X, o vetor unitário é o I. Então, a gente chama ele de vetor I. Vou escolher a cor aqui para ficar melhor. Vetor I. No eixo Y, é o J. E no eixo Z, é o K. Esses vetores são os vetores unitários. O módulo dele vale 1. Então, por convenção, se escreve esses vetores aqui, também, com o vetor unitário. eu vou fazer X vezes o vetor unitário. Mais Y o vetor unitário. Então, essa é uma forma de representar um vetor no R2. O R3 aqui vamos representar também. Vai ser X e lembrando que em cima do I e do J e do K tem que ter a setinha. Agora, do X, do Y e do Z não tem a setinha, porque eles não são vetores, são os escalares. mais Y J mais Z K Essa é a parte da representação no R3. Então, a partir disso, nós vamos explicar o que é o produto vetorial, usando essa notação com X e Y e e Z K. Então, está aqui a nossa representação. Nós vamos falar rapidamente aqui. Produto escalar de dois vetores. Vetor U. Olha aqui a notação. Esse aqui está no R3. Mas a ideia é a mesma. E o vetor V? Só mudou os índices. Aqui era 1. Aqui passou a ser X2. Está vendo? Aqui era Y1. Escreve Y2. Aqui era Z1, Z2. Tendo feito isso, o que é o produto escalar? Olha aqui a simbologia do produto escalar. é U V. O produto vetorial V. Então, nós temos que vai ser o quê? Vou pegar exatamente os valores os valores escalares. Vou pegar os escalares. Vou pegar X1 multiplicar por X2 mais Y1 vezes Y2. Para fechar, se for no R3, mais 1. Se for no R2, parava aqui. No R3, Z1, Z2. Então, isso é conhecido pelo produto escalar de U, V. U por V. É indicado também por essa forma aqui. Onde se lê U escalar V. O resultado é um escalar. Você só está multiplicando os escalares. Esse aqui é um exemplo. Tem 3 menos 5, 8. 4 menos 2 e Y. Então, você vai fazer o produto aqui de U. V vai ser 3 vezes 4 mais menos 5 e vezes menos 2. Vou botar aqui mais um cochete. mais. Agora, o do carro. 8 vezes menos 1. Então, deu 12, deu mais 10 e aqui no final menos 8. 3, 12, 10, menos 8. Então, aqui deu 14. Então, o produto escalar gera um escalar. eu estou multiplicando vetores, mas eu estou trabalhando com os escalares. Então, gera um escalar. Inclusive, aqui está escrito errado. É produto escalar. Então, quais seriam essas propriedades? As propriedades que nós temos no produto escalar, né? Aqui tem só para lembrar, né? Temos as seguintes propriedades. Para quaisquer vetores, U, V e W, o número real alfa, é fácil verificar as seguintes propriedades dos escalares. o V é igual a VU, a comutatividade. Então, é comutativa. Admite também a distributividade. Ou esse caso aqui, né? A multiplicação pelo escalar, né? A associatividade. Então, aqui tem a comutatividade, distributividade, associatividade. O produto pode ser positivo se o vetor for diferente de zero. E o produto pode ser nulo se um dos termos, se um dos vetores for zero. E, curiosamente, temos que o produto de dois vetores de dois vetores no produto escalar, né? É o quadrado do módulo desses vetores. Então, vendo aqui, vamos ver no GeoGebra, para fechar uma pequena exposição, que é exatamente como fazer o produto vetorial, melhor dizendo, escalado, e dois vetores. Esse primeiro vetor está no R2, então, vou incorporar ele por mais um, mais uma coordenada. Vou botar aqui menos, menos um. Pronto. Inclusive, eu posso mudar esse assoalho aqui, né? para ele ficar em forma mais clara. Ligo no botão direito, e aparecem as opções. Então, temos dois vetores aqui. Um está na parte do octante negativo, e o outro está na parte do octante negativo. Vamos trocar aqui a cor desse, para ficar melhor a visualização. bom, dá para fazer o produto escalar dele? Dá. Eu posso escrever aqui no GeoGebra produto escalar, ele aparece, vetor do vetor. Então, vou escrever vetor V, dar um espaço aqui para ficar melhor vendo. vamos botar aqui mais para vocês verem os comandos. Produtos escalar, vetor, vetor. V e o vetor U. Esse caso aqui deu 8, agora o que nós fizemos deu 14. Daqui a pouco a gente fala da interpretação desses vetores. Nosso exemplo aqui deu 14, foi 3. Anotando rapidamente, nós temos 3, menos 5 e 8 no U, 4, menos 2 e menos 1 no K. Vamos escrever exatamente iguais. Primeiro vetor, inclusive, vamos trabalhar com a mesma letra aqui. Vai ser 3, menos 5, 8. tem um Z alto aqui, vai ficar difícil de visualizar. Hs. Deu para você visualizar, sim. O vetor V anotadinho aqui é 4 menos 2, vírgula menos 1. Então, os dois vetores, esse aqui, vou botar o tacuzinho aqui para a gente só diferenciar. Então, eu escrevo produto escalar. Ele vai me dar o produto escalar de U e V. 14, como nós encontramos, está vendo? E também eu posso escrever simplesmente o U, o asteriscozinho em cima do 8 e fazer V, 14 também. Era isso que a gente ia discutir nessa rápida aula.